Oi pessoal, eu tenho visto muitos carros adesivados na cidade e eu quero agradecer todos vocês que estão no nosso time da esperança e quero convidar aqueles que puderem adesivar os seus carros, suas motos, porque essa força, essa união vai fazer toda a diferença na nossa caminhada então eu agradeço você e peço que a gente continue firme até o dia da nossa vitória eu sou 15 da TT, eu voto 15 da TT estou fechado com a Tereza eu voto 15 da TT, eu voto 15 da TT ela vai ser nossa governadora vamos todos juntos, um só coração, a Tereza faz um trabalho decente, vem votar no 15, é melhor pra gente eu sou 15 da TT